Olha o pastel, olha o pastel Olha que acabou Vai pegar o pastel? Não, a senhora está gritando o que? Olha o pastel Então eu estou só olhando Esse tubo aqui ó, foi o vizinho que botou, tá vendo? Ele botou aqui para o meu terreno ó, para cair aqui no meu terreno as fezes que ele joga lá, tá vendo? Ele dá aquelas cagadas dele e joga no meu terreno Agora eu vou cortar e vou entupir, porque eu quero ver ele jogar mais merda aqui no meu terreno Jogar mais merda aqui no meu terreno Eita filha da f*** Não, não, não Eu lhe bato Sexta-feira Pegar aquela caixa, ela revestir com papel de natal ou qualquer coisa e colocá-la aí Faça meu natal, querido Se ele não vai levantar uns quinhentos cuntos aqui no meu terreno Levanta, levanta Ele levanta mais que... A gente faz a caixa bonitinha Da hora Eu estou aqui filha da f*** Oi Oi Ladies Laura Hahahaha 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 Eia Tem pé de bolo de hoje, sua mulher Hahahaha 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 Eia Igual jogador, igual o jogador, igual o jogador Hahahaha Aíh... Hahahaha 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 pleasure E levarei e Wolf T,. A E � Música 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 Eu não aguento mais Música 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Entende? Por que ele me criou para isso? Igual jogador! Igual jogador! Igual jogador! Continua! Te amo, meu filho! Tu vai ver coisa, tu vai ver coisa E a dovela me disse que nada Isso é mentira de lindinha Isso é mentira de lindinha, lindinha tá mentira Mentira uma p*** Não, 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 não Não, não, não Que que você viu Karol Arjun? 2 km do raios do raios do raios do raios Que que é? Rápido, eu não quero morrer Não, não, não Essa legenda aí me pegou, vamos ver a batida Vai Raspurado Rápido Rápido Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não um traço de massa e vai fazer o que? uma barragem? vai pra lá é que você não vai se botar também eu vou pegar o beco enquanto é tempo aí que ele termina de mexer essa massa e aí e aí e aí e aí E o flash me, vachko. Vnizapnoio de... Ele fez de novo! Mais uma vez! Ele é incansável! Como você foi bater aquele penalti, cara? Que que bateu? Que que passou na sua cabeça? Não, eu não erro não! Você não erra? Erra não! Você é o cara! Silly salmon, bud! O que é que o esquilo vai fazer? O que é que o esquilo vai fazer? Você quer saber o que o esquilo vai fazer, hein? Tchitinho, tchitinho! Ele tá assim, meio diferente! É! Vamos esperar pra ver, né? Vamos contar a contagem regressiva? É! 5, 4, 3, 2, 1... Chama! 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 Hahahaha Ficou cuidar Escolar Ficou cuidar Ficou cuidar Ficou cuidar Ficou cuidar Ficou cuidar Foi cois um aumento Eita, meu Deus do céu! Eu ganhei na Mega Sena, foi meu Deus do céu! Você fez? O que é senhor que tá aí, Cisse? Poxa, ai, que aguda, não ia dar meximento. Eu não tô aqui no mundo na vida, não. Esse, o que tá aí? É o vizinho, que ele se mudou o gale agora, e eu não comprei o gás ainda, ele pediu pra vir fazer o almoço aqui. E foi? Foi! Pera aí, que eu vou ajudar ele. Vai que ele não almoça pra pegar o gás, né? Vai ajudar o que é? Eu tô dizendo, né, certo? Vai ajudar muito ninguém, né? É tão maravilhoso! . . . . Por que não se entrega para que saque... a triga é o mesmo que essa aqui ai no 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 ai Firu 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 ai Firu Firu a tapou e assim me abri o Firu sabe a lo que eu não me engano o cara é bom o cara é bom demais o cara é bom demais ah o cara é o cara é o cara é o cara é essa é te O que aconteceu? 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 Minha mãe foi colher limão, veja no que deu. Minha mãe foi colher limão, veja no que deu. Minha mãe foi colher limão, veja no que deu. Minha mãe foi colher limão, veja no que deu. Minha mãe foi colher limão, veja no que deu. Minha mãe foi colher limão, veja no que deu. Agora é a merdela. Onde é que o taco tá? Bora. Ô, Luba! Ô, Luba! Rapaz, eu já vim de tudo nessa vida, mas daqui eu não vim ainda não, viu? Tava abastecendo, ó. Tava abastecendo, ó. Cheguei aqui no posto. Olha aí, macho. Olha aí a relíquia aqui andando e todo, virado, viu? Olha aí, macho. Ô, Carnaval é doido, viu, menino? E os cabos aqui também. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Meu amigo. Olha aí, macho. Olha isso. Eu já vim de tudo nessa vida. Olha aqui, é um dia inteiro, macho. Olha aí. Olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí.